Olá, seja muito bem-vindo aí ao meu canal, esse vídeo aqui que vai ser de ciclismo feminino Hinkai é o nome do anime Eu li a sinopse e ela falou que era tipo assim Descubra a emocionante história do ciclismo feminino no Japão No pós-segunda guerra Aí eu falei, tá, tô esperando uma ambientação pós-guerra Tô esperando uma ambientação assim, um negócio meio de época Tô esperando muitas coisas, tô esperando tipo... E não foi nada daquilo Eu pensei, vou encontrar uma estética vintage Não Vou encontrar uma mina de iPhone e pau de selfie Fui enganada E já aviso que eu vi isso daí, era 4 horas da manhã Não achei em português Só achei com a legenda em inglês Então, ó, não garanto a veracidade de muitas coisas aqui Porque foram traduções de vozes da minha cabeça, tá? E, pelo que eu entendi, já começou Um bando de mina se encontrando E essas garotas aí são entusiastas do ciclismo E elas se conheceram pela internet E foram lá apoiar duas ciclistas E duas ciclam e outras não Eu até pensei que elas estão usando suco Mas não é isso E eu achei interessante que eles apresentam o nome de cada personagem na tela Botando uma fichinha de cada uma E eu lembro o nome de quem? De nenhuma Mas tá lá a fichinha de cada uma delas Mas é aquilo, né? Eu tô ficando velha Minha memória já não é mais a mesma É a velhice E aí mostra essas meninas E depois mostra umas outras mulheres Que elas são, tipo assim, militantes do ciclismo Que querem ser vistas como exemplo E tal, 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 tal E ficou um pouco desconexo Por quê? Você tá falando que era a história do ciclismo no Japão Aí fala Ai, eu trouxe um doce do Japão Da mulher lá E você fica Mas não era pra estar acontecendo no Japão? Ela tá levando coisa do Japão? Ficou um pouco confuso E nisso a gente corta para a menina Que apareceram no início, né? Que são as meninas que conheceram pela internet Já no primeiro episódio Aparece aquela coisa, assim Das águas termais De várias meninas Desprovidas de roupa Tamaram boas juntas Mas, assim Foi descabido? Acho que não Por quê? Por um acaso, né? Essa mesma água termal Estava o quê? Estava a ciclista lá Que era a Fadona Exemplo de todo mundo Que era pioneira do não sei o quê E ela olha e fala assim Olha as costas dela Aquelas costas Aquelas pernas O corpo definido Desta mulher E aí, acho que se estivesse fora De um banho coletivo Realmente seria difícil De olhar todos os músculos Daquela mulher Por isso que o anime Botou essa cena aí, né? Não foi outra coisa não Imagina E elas lá no banho, né? Todo mundo junto Chegou e falou Não, vamos todo mundo ser ciclista Uma conversa e o outro Uma esfregada e o outro Ela falou Todas nós Vamos todas nós ser ciclistas Enquanto ela estava falando, né? De um jeito de incentivar a outra À distância Porque elas são web amigas Aparece a querida lá, né? Que é campeã olímpica Mundial Não sei E falar que apoia elas Vambora Apoia Vamos É pra fazer mesmo É pra todo mundo virar ciclista mesmo É isso aí Vambora E aí dá aquele close Nas costas E na perna Dessa mulher E todo mundo fica animadinha Falando Não, vambora, vambora Todo mundo ser ciclista mesmo E uma coisa que eu não entendi Eu realmente não entendi Alguém sabe me dizer Se no Japão Ciclista ganha bem Assim Não digo nem ganhar bem Mas ganha o suficiente Pra conseguir sobreviver Se manter Porque tinha uma riquinha no grupo E veio com uns papos Assim Não Porque na minha família É tradição De quando a pessoa faz Faz 20 anos Ela é abandonada pela família Pela sobreviver lá Se ela sobreviver Ela volta a ser rica Senão ela morre pobre E ela falou Que teria que sobreviver Por conta própria Durante esses dois anos Parece E que ela seria abandonada Financeiramente pela família E ela achou de bom tom Falar que o ciclismo Seria a solução dela Não sei como funciona no Japão Aqui no Brasil Seria possível Acho que não Mas Se ela acha Que viver de ciclismo Seria o suficiente Quem sou eu pra julgar Já julgam Que no Brasil Ela ia morrer de fome E agora Recapitulando Acaba fazendo mais sentido Da mulher Que tava no Japão Deu roda no Japão Depois foi pra sei lá onde E levou uns doces Mas o anime não explica Acho que se eu ver Umas duas, três vezes Talvez eu entenda Mas O melhor que você veja Volte aqui pra me explicar E agora uma querida Fez um discurso motivacional E tem muito personagem Não lembro nome de nenhum Então não lembro O nome dessa querida E aparentemente Todas são protagonistas Porque é pra todo mundo Fazer o negócio do ciclismo junto Então não tem nem como diferenciar Falar protagonista 1 Protagonista 2 Protagonista 3 Porque Ah, eu fui uma querida Que foi fazer um discurso motivacional lá Falando sobre desafiar Os próprios limites E mais E eu fiz uma anotação Sobre isso Falando Por que a querida Tá indecisa Sobre ir pra faculdade Ou ser ciclista Aí vem os feedback Parecendo vozes do além Quando ela pensa Ah, queria que alguém Decidisse por mim Aí as vozes do além Decidem por ela Tem muito tempo que eu vi isso Eu não sei nem porque Que eu escrevi isso daqui ali Mas as vozes do além decidiram por ela Eu não tenho lembrança De como isso aconteceu Mas se eu escrevi É porque aconteceu E aí essa querida Das vozes do além Escreveu uma carta Pra ídala dela E no quarto dessa querida Tem um pôster Da mulher que ela viu Desprovida de roupas Nas águas termais Que é a ídala dela lá Agora faz mais sentido Porque eu tava aqui E na carta ela fala Pô, decide por mim aí Vai, pode decidir por mim Imagina Você pega Você é fã de alguém Você manda uma carta Pra esse alguém E fala Ah, eu quero que você Tome escolhas da minha vida Por favor Escolha aí por mim Foi isso que ela fez E eu continuo me perguntando Em qual momento Do tempo Espaço Esse anime se passa Porque A garota Manda uma carta Mas tem iPhone E pau de selfie Ela manda uma carta Sendo que ela tem acesso A correio eletrônico E ela não acha de bom Então mandar um e-mail Uma mensagem Um comentário Não sei Não sei Inclusive você Deixe seu comentário Sobre o que você achou Desse vídeo Deixe seu like Beijo até o próximo vídeo E vê os outros aqui Da playlist Terminei de uma forma bruta Mas eu já tô atrasada Tenho que ir embora E vê os outros vídeos aí E aí E aí E aí E aí E aí